Esta música é para você, querido papai. Querida, é a razão do meu viver. Em certas noites que passaste a acordar, Vendo o teu filho adorar, por muitas vezes doente. Sofreste muito com os teus olhos cansados, Mas que tarde a meu lado, o Senhor foi tão tremente. Eu vejo agora teus cabelos branqueando, O teu rosto cheio de lugar, é o peso de uma vida. Meu papai sim, que vives que na verdade, Demostraste qualidade, em tua estrada confira. Nós neste mundo, morreremos de repente, Ninguém fica pra sementes, todos têm o mesmo fim. Se eu pudesse, pediria ao Criador, Pra conservar o Senhor, sempre juntinho de mim. 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 Obrigado.